Pedi a Deus uma companheira e Ele me trouxe uma linda guerreira blindada, uma armadura de amor e de ternura. Obrigado por me proporcionar momentos maravilhosos ao seu lado e que este momento de felicidade em que estamos vivendo se perpetue pelo resto de nossas vidas. Te amo. Diante de Deus, nossos pais, famílias e amigos, eu declaro meu amor através dessa aliança, unindo-me inteiramente a você por toda a vida. Música 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 Música